Fiquemos todos pedindo a Deus a sua graça, a assunção nesta noite E você que nos escuta está convidado, se quiser se aproximar Para ouvir a palavra de Deus nesta noite Aleluia! Glória a Deus! Sala da amada igreja, com a paz do Senhor E os ouvintes com a boa noite de salvação Glória a Deus! Nós nos encontramos mais uma vez na rua pública Para falar da grandeza do nosso Deus Nós sabemos que a gente procuramos limites E medir com os nossos raciocínios humanos A grandeza do nosso Deus Mas a grandeza do nosso Deus é incalculável A perfeição, a grandeza que Deus opera Não tem limites na vida daqueles que se entregam Na vida daqueles que se lançam de verdade Na vida daquele que se decide viver voltado Para as coisas do Senhor E agora à tarde Nós chegamos aqui Eu estava pensando comigo mesmo Eu estava meditando um pouco Nas coisas do Senhor E a gente meditando Eu fiquei pensando em uma palavra E essa palavra Veio ao meu coração novamente Quando o nosso presbítero Me deu a oportunidade Em Gálatas capítulo 5 Versículo 24 Meu amado ouvinte Da palavra de Deus A gente Podemos até dizer Para você esta noite Que as horas e os momentos São contados Da mesma forma Que nós não conseguimos Segurar a vida de ninguém E nem tão pouco Nós conseguimos Salvar A vida de ninguém Que esteja num hospital Que esteja Num leito Da mesma coisa Que você Não pode nem salvar A sua própria vida Você não pode nem ser dono Me desculpa a expressão Do seu próprio nariz Diante do universo Porque a gente já ouviu falar De tantas as coisas Que as vezes as pessoas murmuram Contra os céus E contra a terra E diz que nada pode o abalar Nada pode o deter E as vezes em casa mesmo falece As vezes em casa mesmo Vai dormir bem E não acorda mais Mostrando que o homem em si Ele não tem um domínio de nada Quem governa o homem É o soberano e o poderoso Deus Só ele pode parar o cortejo Só ele pode fechar a sepultura Só ele pode curar Só ele pode transformar Só ele pode resolver Quando o homem diz que não Quando o homem diz que não tem solução Ele chega e diz Eu resolvo Ele resolve sem deixar Nenhuma dúvida sequer E ele não faz Em prol de dizer Que ele é o grande não Em prol de alguém dizer Que ele é o grande não Porque ele já é o grande Ele já é o poderoso Ele não faz Para alguém Querer o abralde não Porque ele já está Entronizado Porque ele tem todo o poder E toda o poderia é dele Ou você acha que esse mundo Que você vive Essa terra que você vive É sua e está enganado Porque passa os céus e passa a terra Mas a palavra do Senhor Nunca arde passar Portanto morre gente Nasce gente E você pode comprar casa Comprar carro Comprar apartamento Construir Reformar Possuir E uma hora você padece E passa para filhos E vai passando E quando o Senhor Disser que vai acabar Acaba como acabou o dilúvio E pronto E já era o ser humano Mas a Bíblia em Gálatas Capítulo 5 Versículo 24 Diz assim Talvez a minha Bíblia Tenha uma tradução Um pouco diferente Mas Fica analisando Letra por letra Que é o mesmo significado Medita comigo Amado ouvinte É o novo testamento Que diz assim A partir do versículo 24 Capítulo 5 Aqueles que pertencem a Cristo Crucificaram seus Maus desejos e paixões Se agora estamos vivendo Pelo poder do Espírito Santo Sigamos a liderança do Espírito Santo Em todos os aspectos da nossa vida Então Não precisamos mais andar Em busca de honras E de popularidade Que levam a inveja E aos seus E aos maus sentimentos As palavras Bastante objetivas Palavras Palavras Essa Que É como o Senhor Tivesse face a face Com você E dissesse Sente aqui Vamos conversar É como o Senhor Dissesse Sente aqui Vamos conversar Para que você Possa entender Que aquele que se Incrina Aquele que se Busca Aquele que se Joga Aquele que se Curva A anotar E dar nota A sua vida E você Fazendo nota Você começa Apontear E começa a dizer Se você vale Sete Se você vale Dez Se você vale Oito Se você vale Cinco E se você Vai ser aprovado Ou você vai ser Reprovado Isso Isso diante Da palavra Isso diante Dos conceitos Da palavra Eu quero Esta noite Dizer Que antes De eu vir aqui Eu estava ouvindo Um testemunho Daquele Jovem Yuri E eu Veio ele contar Um testemunho Bem interessante Ele disse Que ganhava Milhões E milhões E milhões De dinheiro Vivia Com bastantes Mulheres Dentro de um apartamento Não parava Na dia De sua conta E sempre Alguém Mandava mensagem Da parte Deus Para ele Sempre Alguém Mandava mensagem E foi De certo dia Alguém Mandou mensagem Para ele E ele Estava muito frustrado E ele Servia ao Cantobré Fazia muito Oferendas Aos deuses Do Cantobré Lá E teve um momento Ele contando Com suas palavras No podcast Ele falando Com suas palavras E quando ele Serviu muito Ele disse Eu não vou Eu não vou Para a igreja Mas uma vez Chamava ele Ele foi e aceitou Ele aceitou Jesus Cristo Diz que levou Com as mãos Para o Senhor E ao mesmo tempo Ele disse Que se tiver vontade De retroceder Ao mundo A prostituição A lascivia As mulheres Que vinha Escuta essa Não você vê Como Deus é grande E quando eu vi Isso Eu fiquei Meu Deus Mas um motivo Para você De mais e mais E ele disse Que pegou Ele disse Eu vou voltar Porque eu estou breve E disse Que desceu Desceu do seu apartamento Foi até o alto Pai Santo E quando ele Chegou Eu quero Eu quero Eu quero Isso Eu quero Isso Eu quero Isso Diga aí Qual a oferenda Que eu vou fazer Diga aí Qual o voto Que eu vou fazer E o Pai Santo Eu só não posso Fazer mais nada Por você Porque por detrás De você Há algo Muito maior E ele contando isso Ele só baixou Ele dizia Então falou Que era Jesus Não falou Que ele tinha aceitado Jesus Mas veio a entender Entendeu na mesma hora Que por apenas Ele estende as mãos Para o Senhor Jesus Por apenas Ele aceitar Esse Deus Vivo e poderoso Foi o suficiente Para avalar A extremidade Do inferno Foi o suficiente Para as trevas temer Porque o nome De Jesus Cristo Tem poder Nos céus E na terra Se nós levarmos Em conta As palavras Do Senhor E permanecermos No caminho Do Senhor Jesus Cristo Crucificamos Os nossos desejos Se decidimos Se vier no Espírito Em verdade Se decidimos Entregar Se decidimos Se lançar Se decidimos Se inclinar Para as coisas Do Espírito E não se empurrar Para a nascer Da carne Mas se nós Se decidimos Se entregar A esta palavra Cossanta Maravilhosa Poderosa Que transforma Que muda Que edifica Esta palavra Ela não só muda Como te dá O direito Da salvação Em esta palavra Não é a palavra Do homem Não é a palavra Da mulher Mas é a palavra Cossanta Do Senhor Talvez você possa dizer Quando a gente vai Ouvir a palavra De alguém Alguém falar Alguém dizer A gente Na natureza Tem que ser A mesma Analisar Que está falando Mas eu quero Que você analise Não eu Mas a palavra De Deus Que estamos propagando Esta noite Não existe Erros Não existe Falhas Não existe De maneira Nenhuma É totalmente Perfeita É ela Que te conduz É ela Que te guarda E é ela Que te livra De tudo O mal Que Deus Abençoe Em nome de Jesus E nessa palavra É verdadeira Por isso Espera A vida inteira Vamos a santos Também louva o Senhor Eu cumprimento a igreja Com a paz do Senhor Amém Quero agradecer A oportunidade Desde já Ao nosso Deus E também Ao nosso Vingente Nosso irmão Giliardes E dizer Que estamos Muito felizes De estar aqui Na casa Da irmã Lucinha Não ser uma Benção Irmãos Essa residência Da irmã Lucinha É uma benção Para a glória Do Senhor E o Senhor Tem feito Coisas grandes Entre nós Irmãos Tá certo E aqui está Uma benção Que Deus Deu para a irmã Mas sabe Da luta A dificuldade Que foi Não é irmã Lucinha Para a senhora Adquirir a sua residência Mas A gente sabe Que a dignidade Do homem Da mulher Da mulher É sua casa Não é irmão E o irmão E o irmão Tá de posse De bênção A irmã Tá de posse De vitória Porque o Senhor É assim Aqueles que honra A Deus E ele promete E ele cumpre Hoje está cumprindo Promessas grandes Aqui na vida De pessoas Inclusive na vida Da igreja Que serve Ao Deus vivo E verdadeiro Nosso irmão Graciano Já nos trouxe A palavra Poderosa Porque a palavra De Deus Ela é poderosa Todos os seus Todos os seus Versículos Capítulos Desde Gênesis A Apocalipse Ela vem falar De uma Só coisa De um só Deus Todo poderoso Fala de Deus Fala de Jesus E o Espírito Santo É um só A trindade Glória a Jesus E Jesus Vem desde o princípio Desde a criação Ele é eterno Tanto para trás Como para frente Ele é eterno Glória a Deus Nosso irmão trouxe Uma mensagem Maravilhosa Lá em Gálatas O apóstolo Paulo Falando para os Gálatas E Muito boa A sua mensagem Que Deus abençoe Mas eu quero Trazer aqui Uma palavra Da parte de Deus Onde foi feita A leitura Da palavra Falando de uma mulher Da filha de Jairo E da mulher Do fluxo De sangue Se encontra em Lucas Também Dos três evangelhos Sinóticos Que se encontra Em Mateus Marcos E Lucas E em Lucas Nós encontramos Detalhes Que em alguns Outros Não se encontram Glória a Deus Mas eu quero Falar apenas De Algumas Passagens Aqui em Lucas Que fala da mulher Do fluxo de sangue Nós sabemos Que Esta mulher Sofria Sofria De uma hemorragia Muito grave E Com os médicos Ela já tinha gastado Todos os seus bens Todos os seus Avelhos Tudo aquilo Que possuía E nada Puderam fazer Por ela Glória a Deus No capítulo De número Oito De Lucas Do evangelho Segundo escreveu Lucas E o versículo Quarenta e três Vai dizer assim E uma mulher Que tinha Um fluxo De sangue Havia doze anos E gastara Com os médicos Todos os seus Avelhos Todos os seus Bens E por nenhum Podera ser Curado Glória a Deus Essa passagem Irmãos É muito conhecida Da igreja E dos ouvintes Porque Quase todas as vezes Que Nós pregamos Em culto de rua Nós pregamos Né Esta palavra Que fala De uma mulher Irmãos Que Que é um fluxo De sangue Uma Eborragia Nós sabemos E as mulheres Também Que essa Eborragia Ela Perdura Aliás Esse fluxo De sangue Ela perdura Muitas das vezes As mulheres Por sete Cinco a sete dias O normal Mas esta mulher Ela Já havia Doze anos Imagine meus irmãos E amados Ouvintes Uma pessoa Uma hemorragia Uma hemorragia Um sangramento Por doze anos Por sete dias Ou cinco dias Já deixa Uma pessoa Debritada Já deixa Uma pessoa Né É Enfraquecida Fraca Mas imagina Irmãos Uma pessoa Sofrendo com a doença Uma hemorragia Por doze anos Glória a Jesus Não era fácil E não foi fácil Para esta mulher E a Bíblia vai dizer Todos os médicos Ou os médicos Que ela consultou E ela pagou Não puderam curar E aí irmãos A gente traz Uma reflexão Por quanto tempo Você está passando Ou qual é o tempo Quanto tempo faz Que você está passando Por esta enfermidade Por esta situação Difícil Por uma situação Que te incomoda Que te tira a paz Que te tira o sossego E muitas das vezes Você procurou Os homens Procurou os médicos Procurou seus vizinhos Seus parentes E nada puderam Fazer por você Nenhum deles Puderam resolver O seu problema Glória a Deus E você pode até Ter gastado tudo Ou alguma coisa Ou alguma parte Do que você tem Ter vendido até carro Casa Vendido bens Que você tem Para suprir Ou para Curar aquilo Que você precisa Aquilo que está Incomodando E o dinheiro Não pode curar O dinheiro Não pode fazer nada Por aquilo Que te incomoda Por aquilo Que te atormenta Mas eu quero Te dizer uma coisa Esta noite O Deus O Deus que nós servimos O Deus de Abraão De Isaac De Jacó O Deus Todo-Poderoso Aquele que enviou Seu Filho Jesus A este mundo Para curar lepra Para levantar Coxa Para reduzir A morte Para curar Pessoas Doentes Mulher Com fluxo de sangue Homens Muitas das vezes Com lepras Incuráveis Ele está aqui Esta noite Pede Que tu queres E eu te dou E a tua Infermidade Ele vai curar Esta noite Glória a Deus Aleluia Aquela mulher Meus irmãos Estava sofrendo Com o fluxo de sangue Há mais de 12 anos E qual foi A solução Para o seu fluxo de sangue Para aquela doença Para o seu problema Para a situação Que ela estava enfrentando Os médicos Não puderam curar Os remédios Não puderam curar Sua enfermidade Mas ela Tomou uma Atitude Glória a Deus A Bíblia vai dizer Que chegando Por trás Dele Ou seja Aquela mulher Ela percebe Que está passando ali O homem da Galiléia Jesus Cristo De Nazaré Glória a Deus E eu imagino Eu e o irmão Ronaldo E ela Vendo aquela situação No local Onde ela estava E ouvindo Que Jesus Passara por ali Ela não perdeu O tempo Ela disse Eu vou atrás Daquele que pode Resolver o meu problema Você está atrás De quem Para resolver O seu problema Nós estamos aqui Apresentando A solução Para o teu problema E qual é a solução Professor Marcos Glória a Deus A solução Para o teu problema É Jesus de Nazaré Glória a Deus Os médicos Podem te passar Um remédio E você ficar Passar alguns dias E depois voltar O teu problema Mas Jesus Ele cura por completo Jesus Ele não deixa Recinto nenhum Ele não deixa problema Ele tira todos os problemas Aquela mulher Ela chega por trás De Jesus E toca Nas vestes De Jesus Aleluia Glória a Deus Eu acredito Que nenhum de nós Aqui andou por Jesus Porque já faz Mais de dois mil anos Em Mons de Lear Que ele passou Por esta terra Mas pelos olhos Da fé Esses que estão aqui Toca em Jesus Aleluia E a solução Do nosso problema A solução Para o nosso problema Ele resolve Ele dá Glória a Deus Aleluia Aquela mulher Ela precisava De um remédio Precisava de uma cura Os médicos Não puderam Os remédios Ninguém tinha solução Para o problema Mas Jesus Cristo de Nazaré Aquele que veio Para curar Enfermidades Que os homens Não podem Veio para levantar Morte Por aí Vemos Ele resolveu O problema Da mulher Do Cristo De sangue Louvado seja Deus Aleluia A Bíblia vai dizer Que ela chega Por trás de Jesus E toca na orla Das suas vestes E logo Estancou O fluxo Do seu sangue Não foi Amanhã Nem daqui a dois dias Nem daqui a uma hora Foi logo Aleluia A expressão foi Logo Estancou O fluxo do seu sangue É para Jesus Quando ele quer fazer Irmãos Ele faz logo Faz agora Porque o problema Já vinha há doze anos Talvez Irmão Ronaldo Se deixasse para outra hora Ela não suportava É verdade Jesus Ele conhece o coração Conhece a situação É O seu problema É verdade Ele quer curar hoje Agora É logo Vamos lá Aleluia Ele quer curar logo Irmão Despedido Eu creio É logo Aleluia Irmão Ronaldo Falou aqui Se ouvir a voz Do Espírito Santo Não endureça o vosso coração Mas sente Jesus Esta noite Porque Irmãos Tem coisas Que Jesus faz Como ele fez com aquele cego Do tanque de Bethesda Ele foi Se lavou Passou o curso O lodo E ele foi Lá Mandou-se se lavar E voltou E ele ainda não estava vendo Vinha pessoas Como árvores Mas para a mulher Não funciona É logo Eu quero é agora Eu vou curar é agora Porque talvez Ela não suporte Mais um dia Mais uma noite Mais um problema Adiante É hoje 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 ele quer curar O teu problema A tua situação A tua dificuldade Aquilo que você está passando Jesus quer curar Hoje É hoje Que Deus abençoe os irmãos Que Deus possa Nos ajudar Né E que Deus Abençoe a irmã Lucinha E eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Aleluia Jesus Glória a Deus Boa está a palavra E digna de todos